E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E hoje eu vou assistir mais um vídeo do Danny Vocês adoraram que eu gravei o React Vocês pediram muito pra eu gravar o React pra outros vídeos dele Então vamos lá O dia em que eu fugi de um cachorro Danny responde número 15 1, 2, 3 Eu preciso de energia para cometer os vilões Eu gosto de deixar A noite toda Que burra essa Mano, esse moleque tem problema Assim ela fica ruim Quando eu queria falar uma coisa também pra você Se você quiser aparecer no Danny responde, é simples É só você mandar a pergunta boa Quantos anos você tem? Você dorme na cama? Você bebe água? Mano, de 11 mil comentários eu só consegui achar 17 bons E é por isso que os Danny responde são muito... Desculpa, bem borrosa Mano, hoje vai ser outro Danny responde porque eu não consegui vencer em nada bom pra gravar pra vocês E também porque o outro Danny responde foi muito curto e esse daqui vai ser pra compensar eles Mano, esse menino é doido Mano, esse menino é doido Eu tava subindo na rua, mano, você sabe quando o cachorro tá... O segredo é escutar, eu ir pra escola escutando música Fazendo sério... Aí eu tava subindo na rua com sono, né? Tipo, foda-se Normal, um cachorro tá transando na rua Pra quê? É, um pequeno normal mesmo Eu tava falando assim, o que que aconteceu? Eu passei no lado do cachorro, mano, aí tipo, o cachorro parou de transar, tá ligado? Aí ele saiu correndo atrás de mim Eu fui bem nisso O cachorro tava lá Aí o cachorro parou de transar e saiu correndo atrás de mim Tipo, eu saí correndo e ele correu atrás de mim, mas ainda Canal do mundo Você já se machucou muito feio? Quando eu tava brincando de esconde-esconde com meus primos, tá ligado? Aí beleza, eu me escondi, né? E me certifiquei pra que ninguém se escondesse comigo Não se esconda com duas pessoas no esconde-esconde Isso atrapalha pra cara Só se esconda junto com alguém se for uma cocotinha E aí vai ser super irado jogar Joaquim Pouco, né? Mano, beleza, eu me escondi, mano E tipo, eu já tinha ficado no meu esconderijo por muito tempo Só faltava eu Aí eu falei Só falta eu Euzinho Só tenho uma coisa pra fazer Eu saí correndo e pulei em dois degraus que tinham lá Só que embaixo dos degraus Tinha uma tampa que eu escorreguei na tampa A tampa do teu cu, miado Eu escorreguei na tampa, mano Bati a cabeça, velho E eu quebrei o piso Eu comecei a chorar Quebrou o quê? Eu fui embora E na minha cabeça Você quebrou o quê? Se você lhe de mim, eu te mato Gustavo Buraco Por que você não dorme na geladeira? Mano, meu pai quer E cama no creio e toio O que? É assim o nome desse cara Você já confundiu seu pai na rua? Não, mano Nesse dia meu pai tava de branco, mano Eu tava no shopping e fui usar o banheiro Ai, que descarregada gostosa E quando eu fui pro banheiro, mano Eu falei Pai, mano, espera aqui Me espera, pelo amor Aí, mano, eu saí pro banheiro, velho Eu vi um cara com a camisa branca E eu falei Porra, é meu pai Eu cheguei no bendito cara Que não tinha nada a ver com o assunto E falei Vai, pronto, cheguei Já pode me dar as boas Mano, eu tenho certeza Que o cara achou que eu era o assaltante Já contou os passos enquanto anda? A vida toda eu faço isso Eu não piso nas linhas da rua Eu só vou pisando nos quadradinhos, tá ligado? Enquanto eu tô no shopping, mano No shopping da minha cidade Tem de busfiso branco e preto Aí na minha cabeça eu sempre coloco Ai, eu preciso pisar nos brancos, porra Ó, 30 óculos por apenas 10 reais Se eu fosse o seu cunha Com o que dele Comecei a criação Ao chegar em... 30 óculos 10 reais? Mas quando acontecer Eu vou ficar normal Nada de mais Vou me dar os esquerdos Meu Deus Eu vou me dar os esquerdos Um jogador Morrer afogado ou morrer queimado? Foi muito estranho falar do jeito que você quer morrer Mas dessas duas eu prefiro morrer queimado Não sei vocês, mas se vocês já te afogaram Isso é horrível É, o pior que é Eu afoguei minha irmã Nossa, o maluco tá rindo porque afogou a irmã dele Mano, minha irmã tava na boia, velho Aí tipo, ela falou Me empurra na onda, me empurra na onda Aí eu falei, beleza Diado Mano, eu empurrei ela Tipo, ela tombou, velho Eu sou idiota, mano Tu vem e empurrar minha irmã assim Eu empurrei ela assim, ó Aí ela pôde cabeça pra baixo na boia Assim, tá ligado? Num momento, mano, eu pensei Meu Deus Meu Deus Meu irmã tá se afogando Só tem uma coisa que fazia Ó, menina, você tá bem? Tá bem? Eu fiquei tocando nela e fiquei gritando Pra ver se ela tava bem O que que eu queria que ela respondesse? Amanhã Nem fale namorada, tá? Nem falo namorada, tá? Nem falo namorada, tá? Mano, eu não acho que eu sou da nova geração Mas, se um dia eu ser da nova geração Vou ficar muito feliz Namorada, porra Namorada Dê-me de onde surgiu? Mas que paucurde é Clotilde? Essas perguntas são uma das que mais tem no canal Cara, eu não sei Mas, tipo, provavelmente deve vir enquanto eu tô cagando Porque, porra, Clotilde Eu não aguento mais essa Clotilde Eu não aguento mais Fernando Quarela Porra, cadê o cachorro? Mano, vocês viram dirigir um cachorro de boneco Então... Você tá prestando bem atenção? Tá ali, neném Tá ali Uau, como você é feliz comigo Esse daqui é minha namorada Mulher, que eu vou contar até três, porra Dá um beijo Ai, moleque do cachorro, porra Você tá bem? Ai... Não MC pra quem está Você é feio desde pequeno? Olha isso, velho Como eu era bonitinho Aí depois eu cresci e virei só Ficinho cruel Bom, galera, esse foi um vídeo Espero que vocês tenham gostado Neninha Eu fiz esse Deni Responde aqui também Pra vocês caírem na real E mandarem perguntas boas, velho Um ano de 11 mil comentários Eu só consegui achar esses Bom Ou é comentário tipo Ou é pergunta repetida Então, mano, se você quiser aparecer no Deni Responde Manda pergunta boa Pelo amor Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo meu Basta esse vídeo pro máximo dia a mês Se você conseguir E não esqueça de comentar perguntas boas Pro próximo Deni Responde Por favor, velho Eu acho que é só isso, mano E é nóis, galera A gente se vê na próxima aí Falou E vocês ficam falando por aí Que eu falo muito rápido Cara, o Deni fala muito Eu pude soltar esse vídeo Aí eu falei Pô, vou gravar Tipo, já tinha reservado Aquele lá do Baternum Aqui na minha lista, né Que eu sempre organizo uma listinha Pra gravar e tal Só que aí, tipo, meia hora Antes de eu gravar o React Ele soltou esse vídeo Eu falei Pô, vou trocar Gente, na hora que perguntaram pra ele Se ele preferia morrer queimado Ou afogado, velho Eu lembrei Eu acho que eu tava o quê? Segunda ou na terceira série, eu acho Eu tava na aula de natação E, tipo, velho Por causa do meu problema físico e tal Que ele afeta todo o meu corpo Eu não aprendi a nadar até hoje Nem andar de bicicleta Minha mãe era professora Na escola particular e tal E todo filho de professor lá Podia estudar lá de graça E aí, tipo, lá tinha natação Tinha um bocado de coisa pra fazer e tal Aí eu tava na aula de natação lá de boa e tal E de repente, velho Eu falei Não, professor Eu quero tentar aprender a nadar Aí, tipo, eu simplesmente tirei a boia E me joguei na piscina A única coisa que eu consigo lembrar É de, tipo, eu sentindo meu corpo afundar Como se fosse o Luffy no mar E, tipo, eu olhar pra cima E, tipo, eu tava olhando assim Eu só conseguia ver a água se mexendo na minha frente E a luz do sol lá em cima no céu Que tava bem aberto Aí, tipo, eu tava olhando Olhando, olhando Olhando, olhando Aí, de repente, ficou tudo preto E quando eu acordei Eu acordei, tipo, cuspindo água O professor pulou na piscina Me pegou lá e tal E aí eu não morri Bom, galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo E compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus astros Por ter assistido esse vídeo até aqui Bem, aqui tem um botãozinho Pra você se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda Aqui tem um botão pra você se inscrever No meu canal de games E aqui embaixo tem dois vídeos recentes Que eu gostaria que você assistisse Espero que vocês tenham gostado da minha reação Thank you E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau